Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar de 5 itens que você não pode deixar de levar para o seu pedal. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal, dá seu joinha e vamos para o vídeo! Parou, parou, parou! Antes de iniciar o seu vídeo, eu tenho um recado importante para dar para vocês. Você que é ciclista ou mecânico profissional, aqui na Escola Parque Tu, a gente tem curso desde o iniciante até especializações. Então, aqui na descrição do vídeo, a gente tem um link tanto para os cursos presenciais quanto o EAD. Beleza? Então agora, bora para o vídeo! Aqui na bancada tem alguns itens que você não pode deixar de levar no seu pedal. Uma das coisas que mais acontece é o furo de pneu. Então, se você tiver uma câmara reserva, já te ajuda porque nem todo remendo pode funcionar. Câmara reserva, toma cuidado para quando você adquirir a câmara reserva, ser do tamanho da sua roda. Parece óbvio, mas às vezes a gente acaba comprando uma câmara que não é adequada. Então, tamanho da roda, largura e uma coisa importante é o bico. Então, a gente tem dois tipos de bico, que é a válvula americana, Schrader, ou a válvula presta, que é aquela mais fininha. Então, toma cuidado para você não confundir. Se o aro for preparado para a câmara americana, que é um bico mais largo, você ainda consegue usar a presta. Agora, o contrário já não vai dar. Então, uma câmara reserva. Sempre dá uma olhada, mesmo que você tenha a câmara que nunca foi usada, de tempos em tempos abre e dá uma olhada, enche para ver se ele não está ressecado, se está perto do bico e já não trincou, alguma coisa nesse sentido. Então, não adianta você ter uma câmara reserva e ela não está em boas condições. Esse é o primeiro item. Furou o pneu, não tem jeito. Você vai precisar de um par de espátulas. Par ou três espátulas ou uma espátula. Enfim, você tem que ter a espátula. Kit de remendo. Eu tenho dois kits de remendo aqui. Esse aqui é um remendo popularmente conhecido de estrela. Você vai precisar de uma lixa para lixar. Obviamente, tirar as impurezas e uma cola. A cola é uma cola que a gente chama de cola de contato. É muito parecida com aquela cola de sapateiro. Uma vez que você usar, mesmo que você não abra a tampa, pode ser que ele resseque. Usou uma vez, de tempos em tempos, dá uma olhada, vê se ela já não está densa, ela fica mais viscosa e aí pode não funcionar direito. De preferência, que leve a um tubo novo. Então, cola, lixa e remendo. Bomba, mas um cuidado em relação ao bico. Então, leve uma bomba que você consiga encher o seu pneu, porque existem bicos diferentes aqui. Existem bombas com dois tipos de bico. A válvula presta é o americano e tem algumas que é uma só. Então, tem que ser adequada à sua câmera. Além da bomba, voltando aqui ainda no remendo, existe outro tipo de remendo. Então, esse aqui, por exemplo, é um kit onde você tem a cola, você tem a lixa e esse remendo parece um tapete. Ele vem nesse formato, não é aquela de estrela. Então, esse aqui você vai precisar cortar. Só que nada adianta você ter esse kit e não ter a tesoura. Então, você já deixa cortado no tamanho que você quer e leva ele cortado. Assim, você não precisa levar a tesoura. Só esse cuidado que você precisa ter. Comprou o kit, já abre, corta e deixa já no tamanho que você acredita que vai usar. Então, o remendo pode ser esse que eu mostrei antes, de estrela ou esse de tapete. Porém, você precisa deixar ele cortado. Esse aqui é legal porque, por exemplo, esse de estrela, esse que eu estou te mostrando, ele tem mais ou menos uma polegada de diâmetro aqui. Se você tem uma bicicleta de estrada, por exemplo, onde o pneu é muito fino, a câmara é muito fino, talvez você não consiga colocar esse remendo porque ela é grossa e ela é meio durinha. Então, nesse caso, vale a pena você ter esse, que é de tapete, e cortar num pedaço bem pequeno. Mas, se nada disso der certo, você ainda tem uma câmara reserva. O próximo item aqui que eu tenho é um canivete. Existem vários canivetes no mercado. Esse aqui, por exemplo, eu tenho uma espátula. Dentro da espátula, eu tenho dois cortes aqui, que servem para você fazer um alinhamento de emergência numa roda, né? Ele tem um encaixe direto no nipo. Aqui tem uma chave de boca. Essa chave de boca é 8 milímetros. Aqui eu tenho uma parte aqui, ó, que é para você empurrar o pino de corrente, para você fazer um reparo caso você quebre uma corrente. E aqui, ó, a boca aqui, ó, exatamente para isso aqui, né? Então, aqui você tem uma chave de extração de pino de corrente. Nesse pedaço aqui. Nem todo canivete tem isso, mas é interessante que você tenha. Aí eu tenho chave alins diversos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 5, 6, 3, 2, enfim. Chave de fenda e aqui também tem mais algumas chaves allen. Então, chave allen, chave philips, chave de fenda, chave torx. Tudo isso é necessário para fazer algum ajuste. Algum ajuste, seja de mesa, guidão, manete, alguma coisa assim. Ou até de câmbio, né? Caso você tenha habilidade para isso. Então, é bom você ter um canivete multifunções. Caso você corte uma corrente, quebre uma corrente, e você tem também uma opção, né, para fazer a emenda, que são esses elos aqui, tá? Esses elos são emendas que são disponibilizadas pelas marcas para fazer a emenda de corrente. Mas, numa emergência, isso aqui ajuda bastante. Mas, de qualquer forma, para você utilizar isso aqui, você precisa ter um canivete que tenha extração de pino. Senão, não adianta nada, ok? E, por último, não é para todas as situações, mas, por exemplo, se você tem um pneu tubeless. Tubeless, ele tem dentro do seu pneu um líquido selante, que ele vai vedar automaticamente assim que você faz o furo. Mas, porventura, se o furo for maior do que a capacidade do líquido de vedar, então você tem esse tipo de opção aqui, ó. Isso aqui a gente chama de macarrão. É o mesmo utilizado para furo de pneu de carro, né? Então, você coloca lá, puxa, e essa borrachinha, ela vai preencher o espaço do furo que o líquido não conseguiu vedar. Então, isso aqui é uma opção legal para você ter, caso você tenha um sistema tubeless. Agora, no caso de tubeless também, ou você não tem o macarrão, ou mesmo com o macarrão não vedou, enfim, você não consegue mais utilizar, porque não está vedando mais, aí você é obrigado a colocar a câmera no lugar. Só toma cuidado aqui. Tirou o tubeless, vai colocar a câmera no lugar. Você tem que, além de fazer a limpeza por dentro do pneu, verificar se não tem nada lá, um espinho, um prego, qualquer coisa, que vá furar a própria câmera, tá? Porque com o tubeless, você pode ter um monte de coisa enfiada ali no pneu, ele não vai murchar. Mas, uma vez que você vai voltar a colocar uma câmera, precisa realmente dar essa avaliada, porque senão não adianta nada. Você vai colocar a câmera e vai furar a câmera. Esses são os principais itens que você tem que ter para não ficar na mão, pelo menos para você conseguir voltar para casa com segurança. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também dar seu joinha. E até o próximo vídeo.